Hoje eu quero fazer algumas perguntas sobre um tema da psicologia positiva que eu acho fascinante, as forças de caráter. Se você já realizou o teste V, está ciente das suas forças, vou deixar para você algumas questões para aprofundar a sua compreensão e a sua percepção acerca delas. Primeiro, pense nas suas cinco principais forças, suas forças de assinatura. As pessoas percebem que essas forças realmente pertencem a você? São suas? Com que frequência você aplica essas forças em seu cotidiano? Na sua casa, por exemplo, como você tem utilizado cada uma delas? E no seu trabalho? Agora eu quero propor um pequeno desafio. Escolha uma dessas forças e planeje modos de utilizá-la ao longo da semana, cada dia de um jeito diferente. O que você acha? Comente aqui embaixo qual força você escolheu e entre em ação.